Olá! Hoje vim aqui falar sobre o robalo português pessoal. Sou o robalo francês, já pesquei alguns, mas o robalo português lhe não mostrei. Está para breve. Já sabe, se é novo aqui no canal, subscreve aqui o canal, deixa aí o like para ajudar aqui a crescer o canal. Agora sem mais demoras vamos aqui ao vídeo. Bem pessoal, o robalo tem cor palombrado, enquanto a sua cor robalo é cinza, com reflexo pós verde e pós azul, podemos encontrar o robalo do Oceano Atlântico-Cordeste e do Mar Mediterrâneo. O seu habitat te ajuda aos estuários enquanto juvenil, suportando águas de baixa sanalidade. O robalo quando passa adulto vibra até profundidades até aos 100 metros. Quanto à sua alimentação, a sua alimentação passa por crostráceos, por peixes e por bolúsculo. Quanto à sua reprodução, o robalo reproduz-se de Janeiro até Abril. Não sei se vocês sabiam, o robalo é a terceira espécie de robalo mais reproduzida por aquacultura. A aquicultura. Uma curiosidade também interessante, o seu peso de captura mínimo é de 36 centímetros pessoal. Por isso, menos que isso do robalo e está fora da medida, vocês podem vir a ter problemas por causa disso. Bem pessoal, por hoje o vídeo está feito. Já sabem, se gostaram deixem vosso like, comente aí o cachorro do vídeo. É muito importante, não se inscreva no canal para continuar aqui a crescer como não tem nada a crescer. Para a gente mostrar aqui que é a modalidade da pesca submarina que é difícil em Portugal. Vou continuar aqui a mostrar a mensagem para o cuir os oceanos, que infelizmente se chama vergonha. Só se felizes nos vários. Passar a mensagem para melhorarmos aqui a nossa forma de viver, para que sejam mais humanos, para que não sejam mais mortos. Para que cada vez sejam mais humanos, para que cada vez nos preocupem mais com o nosso ambiente, com o nosso planeta, com o nosso mundo. Para onde a gente habita pessoal, pelo menos andar aqui a destruir o nosso planeta. Semana pode ser morta. Abraão, se tem a próxima. Tchau.